Bom, vamos começar? Eu vou aproveitar, eu vou aproximar um pouquinho, só pra dar pra ver melhor, tá? Eu vou começar com o meu jumbo da NYX, que eu sempre uso pra fazer, destacar mais a sombra, né? Fazer uma base, uma base pra destacar melhor a pigmentação da sombra que eu tô usando embaixo, que eu vou usar em cima, né? Vou usar meu pincel mini da MAC, o 130 SE, espalhar. Eu vou começar a marcação do côncavo, tá? Eu vou começar com a minha sombra da Duda Molinos, a DIP, que é marronzinha, um pincelzinho de esfumar e vou marcar o meu côncavo. Com a mão bem leve, pra fazer uma marcação bem suave. Movimentos arredondados, de vai e vem, tem que esfumar bem pra deixar algo bem natural. Não se preocupa se cair um pouquinho aqui, que eu já fiz uma base boa de pó aqui embaixo pra não manchar, tá? Agora eu vou usar minha sombra preta da Elk, tá? Com um pincelzinho chanfradinho, mas de cerdas, cerdas bem macias. Vou pegar um pouquinho e vou fazer um vezinho aqui no meu côncavo, pra deixar ele bem aprofundado, deixar bem marcado. Depois a gente vai esfumar tudo, tá, gente? Deixar ele bem esfumadinho. Agora eu venho com a minha sombra da paleta Naked 3. Venho com essa sombra aqui, a Bust, que é esse rosinho aqui. Eu vou usar esse pincelzinho da própria paleta, o pincel de sombra, e vou aplicar no canto interno até o meio do olho. Nessa mesma paleta, na Naked 3, eu vou pegar essa sombra aqui, a Bust, que é um rosinha também, só que com um tom um pouquinho mais escuro. Vou pegar um pincelzinho de sombra e vou passar aqui no canto do olho, sobrepondo um pouco dentro da pálpebra, no canto externo da pálpebra, sobrepondo um pouquinho o preto. Agora eu vou pegar a minha sombra da Duda Molinos, da cor polar, esse branquinho, com um pincelzinho de sombra também. Eu vou vir no cantinho interno do olho para fazer um cantinho de luz e um pouquinho aqui embaixo para dar uma iluminada nessa sombra. Aí ele fica um degradê, tá vendo? Eu tô usando três tons de sombra aqui embaixo e dois tons aqui. Eu vou pegar o pincel, o mesmo pincel que eu usei para esfumar, e vou pegar mais um pouquinho do meu marrom e vou esfumar bem agora. Aqui por cima. Ele fica um olho bem marcado, só que se você esfumar bem, ele não fica artificial, ele fica bem natural. A marcação fica bem certinha. Eu vou pegar de novo a minha sombra branquinha da Duda Molinos, posso usar o mesmo pincel que eu usei aqui dentro, e vou marcar, iluminar aqui a minha sobrancelha. Eu vou ficar aqui para dar uma acertada. Pronto. Agora a gente vai para a parte de baixo do olho, eu vou usar meu lápis preto da NYX, meu cajão, e vou passar em toda a linha d'água. Agora com a minha sombra preta, de novo da Elk, eu vou pegar com um pincelzinho fininho, pode ser esse aqui mesmo, e vou aplicar rente aos cílios na parte de baixo. E aí, eu vou passar em toda a linha d'água, e vou passar em toda a linha d'água. Agora eu vou pegar o meu delineador líquido, da quem disse Berenice, que é o Petrolino. Eu nunca, nunca sei falar isso, gente. Eu sempre falo Petrolino, mas não é, é Pretolino. Agora acertei. Tem que ler para conseguir falar esse nome. Agora eu vou delinear. Delinear. Pessoal, voltei. Enquanto eu estava fazendo o delineado, acabou a minha bateria, tá? Desculpa. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz o delineado em cima, tá? Não fiz mais nada. E agora eu vou... A parte das sombras delineada, a parte de baixo já está tudo pronta. Agora eu vou colocar os cílios postiços, tá? Já volto. Voltei agora com os cílios postiços aplicados. Eu acertei um pouquinho com o delineador para não aparecer a colinha dos cílios postiços, tá? Fiz nada mais. E é isso, tá? Se está querendo subir um pouquinho aqui... Mas esse é o efeito da Make, tá? Espero que vocês tenham gostado desse olho rosa. Ele é bem... É... Você pode usar para... Não sei, para vários... É uma maquiagem que vai bem com tudo, né? Então, assim... Você pode usar de várias formas. É... Só para finalizar, eu vou passar meu blush. Vou passar esse mosaico da Dylos. Vou passar um pouquinho. Eu estou usando rosa também, de blush. Mas é só um pouquinho, tá, gente? Nada muito... Rosa. Caiu um pouco de... Se cair um pouquinho de sombra aqui, é só você pegar o mesmo pó, o mesmo pincel que você usou para passar o pó. E você passa aqui embaixo, aí sai tudo, tá? Não se preocupe. Você não vai precisar refazer a sua pele toda. Tem gente até que gosta de fazer a pele depois da sombra. Eu não... Eu prefiro fazer primeiro a pele. Depois eu faço... Eu faço o olho, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O batom... Estava pensando aqui... Eu tô até com um... Um nude da... Marca aqui, é? Da Max Love. Um nude. Mas eu acho que eu tive uma ideia aqui agora. Só um minutinho que eu já volto. Bom, voltei. E assim, pra batom... Como a gente fez uma maquiagem rosinha de menininha... Tá certo que tá com o olho marcado, né? Mas o rosa sempre remete à menininha, né? Então, eu vou usar o meu Red da Mary Kay. Pra dar um destaque. E aí, eu vou usar o meu Red da Mary Kay. E aí, eu vou usar o meu Red da Mary Kay. E aí, eu vou usar o meu Red da Mary Kay. E aí, eu vou usar o meu Red da Mary Kay. E aí, eu vou usar o meu Red da Mary Kay. E aí, eu vou usar o meu Red da Mary Kay. E aí, eu vou usar o meu Red da Mary Kay. E aí, eu vou usar o meu Red da Mary Kay. E aí, eu vou usar o meu Red da Mary Kay. Obrigado. Pronto, agora sim, agora dá outra cara, quis me jogar no vermelhão, que eu adoro, acho que fica lindo, lindo, lindo. Se você não quer abusar do vermelho, você pode usar outras cores, usar um nude, eu só não indico pra você usar um rosa, senão vai ficar muito tudo rosa, né, olho rosa, blush rosa, boca rosa, então não aconselho tanto. Mas se você quiser usar um nude, fica bonito, um tom mais alaranjado, mais puxado pro roxo, pro lilás, fica bonito, tá? Eu já fiz de vermelhão pra usar um pouquinho mais na maquiagem. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse look, eu adorei, eu acho que o rosa não é uma cor que eu use tanto. Mas aqui ela, eu acho que ficou bacana. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo, se inscreva no meu canal, me acompanhe no blog, eu vou colocar todos os detalhes lá pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijão e até a próxima. Tchau!